Esse é o canal do meu mano é Danção Sabe, o canal mais chave que tá sendo Acelerado a mil e cem cilindrada, o cheiro do brin com racha Na praia de Riviera nóis tá zen O Wicyclaro é o Royal Salon, freezer só de Red Bull Convoca todas as perversas que hoje tem Na antiga, ninguém me dava nada, ficava na pedalada Se o assunto em tese era se adiantar É, mas hoje a vida mudou e o pai se levantou E hoje tem o duplex de frente pro mar É, bandido, empresário, os bigotas se perguntar Não vim pra responder, mas sim pra confundir Elas que é pia o de Jetsky, posta foto com o MC O chão tão pra explodir, nas taças faz tim-tim E na montagem do plim-plim, elas abrem sorrisinho De veio fiquei bonito rapidinho E forte, capital de Giro, sem modéstia hoje tô rico A favela tá no sangue, ninguém muda isso Prago, cheio das tatuagem, naqueles trajes que é chave Pra mostrar pros playboy, nós é comunidade É, pra mostrar pros playboy, nós é comunidade Hoje, sou chefe do bagulho, nós que tá mandando em tudo Pros bico invejoso, tamo aí no jogo É, só atacante louco, no melhor estilo cachorro Se o amor não tem pressa, zoio, eu pago em ouro É, se o amor não tem pressa, zoio, eu pago em ouro É, se o amor não tem pressa, zoio, eu pago em ouro E o pai chamou no contato e eu já brotei na cena Cheio de rachis, blunt e whisky, caçando, procurando problemas É só cachorro na treta, colei sem focinheira Descontrolado, revoltado, atacando por besteira Não sou balada, mas confesso, adoro as baladeiras Depois de uns tragos, é fato, eu flagro, é foda a noite inteira Cb na voz é afiada e não é brincadeira Tenta pra ver que tu vai crer que eu não falo besteira Eu quero tudo, eu já falei, eu conheço o nada Lembro das vezes que fiquei no rolê na pedalada Mas virei chefe sem fazer ninguém de escada E hoje quem tá comigo conhece minha caminhada Hoje sou chefe do bagulho, nós que tá mandando em tudo Pros bico invejoso, tamo aí no jogo É, só atacante louco, no melhor estilo cachorro Se o amor não tem pressa, zoio, eu pago em ouro Hoje sou chefe do bagulho, nós que tá mandando em tudo Pros bico invejoso, tamo aí no jogo É, só atacante louco, no melhor estilo cachorro Se o amor não tem pressa, zoio, eu pago em ouro É, se o amor não tem pressa, zoio, eu pago em ouro É, se o amor não tem pressa, zoio, eu pago em ouro Legenda Adriana Zanotto